Aquele abraço Alô, Realengo Alô, do Cidade do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua Avança Imbus e Brambus comandando a massa Continua dentro das aldeias do terreiro Alô, alô, sou Chacrinha Velho guerreiro Alô, Teresinha Eu de Janeiro Alô, alô, sou Chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Teresinha Aquele abraço Alô, moça da batela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês Todo mês De fevereiro Aquele abraço